Olá, meus queridos, povo lindo de Deus. Olha aqui, ó, o muro, a porteira, nossos... Dá um oi aqui, todo mundo. Dá um oi. Olá! Nós vamos pra praia, tá? Todo mundo vai pra praia de Peruíbe. Vamos lá pro Morro do Guaraú. Vai, entra aí. Olha o seu Osvaldo, seu Osvaldo. Mão, aumentou o muro, tá? Olha aí, ó. Não tem nada parando, não. Não tem nada parando. Única coisa que vai parar é a sua maldade. É. Não tem aqui, não tem ódio. Aqui não tem arrogância. Aqui tem um homem de coragem. É. Tem até um seguidor, um calto. Um seguidor, eu vejo sempre nas lives de Fabi. Um seguidor em calto. Pior conselho. O pior conselho. Que Mário já deve ter lido na vida dele. Ô, Mário. Não vá pro conselho desses sujos, não, meu filho. Não vá, não. Ore a Deus. Busque a Deus. Clame a Deus. Não deixe espírito de depressão e de loucuras entrar na sua vida. Não, rapaz. Passe uma borracha em tudo isso. Se converta de todo o seu coração. Confie em Deus. Porque é ele que vai te ajudar, Mário. Mário, você fez tantos vídeos, meu filho. Acusando, apontando, falando loucuras. Você sabe que nada daquilo era verdade. Olha a chácara. Aí eu vi, querido, eu vi uns três comentários do coragem. A única coisa que o infeliz não tem é coragem de meter a mão no bolso. E lhe dá cinco mil, seis mil, dez mil. Vi, vi, o comentário da indelicada, inconveniente, desagradável, boca murcha, boca, boca ingeada. Que mulherzinha fútil. Que tristeza. Faz igual o senhor Madruga. O senhor Madruga faz um monte de vídeo rindo, falando palhaçada, fazendo careta. Vocês lembram daquele desenho dos Muppet Babies? Pois é, o senhor Madruga parece que saiu daqueles desenhos. Eu até me divirto. A gente não vê o ódio. O cara não tem ódio. Tem palhaçada, né? Tem coisinhas bobas. Olha aí o muro, o tamanho. Mas vocês não. Vocês ficam com comentários de ódio, de fúria, de tristeza. Tem um Restauração News. Restauração News. Poxa, como é triste ver a pessoa falar Shabbat Shalom. Uma gay, uma gay idosa, né? Uma gay idosa. Shabbat Shalom, né? Odeio. Ai, eu odeio esse pastor. Ah, querido, que Deus que você está servindo. Que Deus que você está servindo. A sã doutrina significa ensino. Santidade. Não é uso, costume, nem apologia ao ódio. Nem apologia à divisão, às contendas. Meu olho está fundo, né? Dor de cabeça. Nossa. Nós vamos para a praia. Vou levar o de César e o... E o menino para passear. Nós moramos no litoral. Levar eles ali no Morro do Guaraú. Vocês conhecem? Aqui, irmãos, será a casa libertos por Deus. É. A casa libertos por Deus, querido. Aqui precisa de coragem. Deus chama um homem corajoso. Deus chama um homem de atitude. Vim um travesti da Itália para ficar um fim de semana lá na minha casa. Quer me conhecer, quer ver a nossa vida. É com atitude, com exemplo. É. Conselho edifica. A palavra liberta. Mas é o exemplo que arrasta. Olha lá a casinha. Eles lá contemplando. Passeando. Eu lembro que eu fui para a casa de recuperação para poder fazer... Eu fui para a casa de recuperação e eu queria me libertar das drogas. Chegou na casa de recuperação. Quando chegou lá no escritório, o pastor Sérgio perguntou. Você... Espera um pouquinho que eu vou gravar um vídeo e nós vamos. Tá? Tem paciência aí. Fica na unção contemplando. Dá tchau. São maravilhosos. E o pastor Sérgio perguntou para mim. Você quer mudança de vida, meu filho? Eu falei, quero. Eu quero mudança de vida. Você quer mudar de vida? Eu falei, quero. Quando eu olho para trás, passa um rapaz atrás de mim. Aí eu olhei. Meu Deus do céu. Esse menino. Eu me atracava nesse menino na rua. Aí eu quero ficar com esse menino aqui. Aí o negócio aqui. Estou botando em cima do muro. Espera aí. Esse negócio vai ficar muito bom aqui. Esse negócio vai ficar maravilhoso. Lá vai vir o rapaz passando, né? Loiro do olho azul. Fábio Assunção na época da novela Vamp. Fábio Assunção na época da novela O Rei do Gado. Eu conheço. Aí perguntei. Ei, pastor Sérgio. Quem é? Ah, é um rapaz com problema das drogas. E ele está querendo vir para cá. Eu falei, está indo para onde? Está indo para a chácara. Eu quero ir para a chácara. Aí ele disse. Não, você não vai ficar. Nossa, você não vai para a chácara não. Você vai ficar aqui. Falei, não. Eu quero ir para a chácara, pastor. Não, você vai ficar aqui. Eu falei, eu quero ir para a chácara. Para ficar com o menino. Cheguei, me levaram para a chácara. Lá em Águas Lindas. Força para vencer. Quando eu cheguei lá, o zoião aí regalado atrás. Isso porque eu já tinha aceitado Jesus como meu salvador. Jesus me tirou da cracolândia. Me tirou da pedra. Me tirou do perigo, da morte. Jesus fez uma obra linda na minha vida. Mas quando chegou na casa de recuperação que eu vi. o menino do olho azul. Coração, tuque, 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 tuque. A carne tremeu. Gritou querendo pecar. Aí fui atrás dele. Aí fui atrás dele. E aí? Quem é você? Lembra de mim, não? Não. Sua voz, sua cara. Falei, eu. Nossa, quem é você? Eu falei, você não lembra de mim, não? Ele era primo de um menino que viveu comigo. E de ver que quando eu atracava ele. Na rua. Só nunca tinha entrado no final das contas. Se é que me entende. Que eu não gosto nem de falar essas coisas. Quando chegou lá, eu queria entrar no final das contas com ele. Falei, não, aqui eu vou ficar com ele. Eu quero pegar, eu quero fazer acontecer. Aí ele falou, aí eu lembrei. Nossa, mas você tá feia na foto. Desdentado. Seca, igual palito. Cabelo todo picado. Mas não foi dois dias, eu peguei quatro quilos. Bonitinha. E toda hora eu marcava com o menino. De ir pro Bananal. E nunca dava certo. Nunca dava certo. Quando foi no terceiro dia, que eu estava na casa de recuperação. Só chupando manga. Não tinha nem o que comer na casa de recuperação. Prova pura. Muita prova, prova pura. Muita prova, prova pura. Eu fiz uma listinha. Fiz uma listinha. E nessa listinha, eu coloquei... A primeira coisa que eu coloquei na listinha foi calcinha. Eu quero usar calcinha. Eu quero um batom. Eu quero um colar. Pince pra tirar o chuchu. Pince pra tirar o chuchu. Que nascia. Tomava muito... Tinha meses que eu não tomava hormônio. Só pedra. Quero... Quero rinio. Quero shampoo Dove. Saia. Uma chinela. Uma sandália tropicaliente. Uma sandália tropicaliente feminina. Tá? Algumas piranhas de cabelo. Porque meu cabelo já tava crescendo. E eu queria ficar gayrota. Queria ficar gayrota lá na casa de recuperação. E marcava toda hora de ir com o menino do olho azul pro bananal. Quando foi... Aí eu fiz a lista e fui levar pro... Robin já falou com as florezinhas. Fui levar pro Glaucio. Quando o Glaucio leu. Baita de um tora de homem de dois metros de altura. Ele olhou pra lista. Deu uma risada. E riu e falou. Tem ligação nenhuma pra você aqui não. Eu disparei a xingar ele de tudo quanto é nome. Todos os nomes racistas. Todos os nomes imorais. Todos os nomes de amor. Que os travestis, os trans conhecem muito bem. Daí, irmãos. E fui pipocando de ódio pro quarto. Chego no quarto com aquela lista da mão. Dou de cara com um rapaz lendo a Bíblia. Falei, oi. Ele tá falando comigo. Falei, tem mais alguém aqui? Tá querendo avançar no menino. Aonde é que tá aí na sua Bíblia? Que homem com homem é pecado. Aí ele falou. Aqui, ó. Pergunta pra todo mundo quem sou eu. Pra depois você vir falar comigo. Falei, é mesmo? É. Tô nem aí pra quem você é. Tô pouco ligando pra quem você é. Porque você é. Porque você fez. Eu não tô nem aí. Você acha que eu tenho medo de você? Eu já queria brigar com o homem dentro do quarto. Ele, não, não é por isso. Tá aqui, ó. Homem com homem é pecado. E ambos cometem abominação. O dia tava escurecendo. Já tinha acabado o dia. Já estava chegando a noite. Do jeito que ele falou aquilo pra mim, eu fui de ré. De ré. Com aquela lista na minha mão. Calcinha. Calcinha. Rinil. Pince. Batom. Saia. Shampoo Dove. Deitei na cama. Igual uma gueirota. Quando um certo tempo passou, eu escutei um nome bem alto. Eu escutei um nome bem alto. Bem alto, irmãos. Eu dormi. Escutei um nome. Uma voz. Gritando. Um nome. Bem alto. Flávio. Era um eco. Flávio. Aí eu acordei. Tinha três rapazes no meu quarto, além do Ronaldo. Mais três. O Samuel e o Josué. Uma dupla de cozinheiros. E o Jorge. Um senhor bem barbudo, Jorge. Vocês me chamaram? Ai, cala a boca, gaiola. Ninguém te chamou nada, não. Pó. Pó. Meia dúzia de nomes feio comigo na cama. Eu levantei, irmãos, com aquele grito. Falei, mas eu ouvi alguém me chamando. Olhei no celularzinho que eu tinha da Samsung, que abria assim, celular desse tamanhozinho, escondido, mocado, no mocó. Duas e meia da manhã. Abri aquela porta de alumínio. Tinha pavor de escuridão. Tinha pavor de selva, de árvore. Tinha pavor disso. Eu vi o céu brilhando, as estrelas como eu nunca tinha visto na minha vida. Uma coisa extraordinária. Eu via uma luz grande iluminando o meu caminho e eu comecei a andar, a caminhar dentro daquela casa de recuperação, no campo de futebol, até chegar à capela. Quando chegou a capela, eu abri a porta, taquei a mão no interruptor, acendi a luz. Eu vi na minha frente o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, tu és o meu escolhido e tu farás uma obra que ninguém vai entender. E eu falei, meu Deus do céu, estou ouvindo a voz do Espírito Santo. E nesse dia, Deus fez-me eu lembrar, quando eu fui assaltar a casa de um homem com três rapazes, Damião, João Batista e Tadeu. Um deles era Tadeu também. Era meu amiguinho, que gostava de dar bitoca em mim. E o Damião tentou me estuprar, ele era o mais velho. E o João Batista, eu era apaixonado por ele, mas ele nunca me queria. E ao assaltar a geladeira, os meninos iam apanhar do homem, eu me atraquei com o homem, o homem me bateu, me bateu, me bateu. Eu mandei eles correr, mandei eles ir embora enquanto eu apanhava do homem. Enquanto o homem me batia muito, tirou muito sangue de mim, tentou me estuprar, eles foram embora. Quando eu saí da casa do homem, eles olharam para mim, mancando, todo machucado, todo ensanguentado. E ainda deram na minha cara. Pá! Foi roubar, né, viadinho? Apanhou, valentão. Tu é valentão, hein? Tu é valentão, gaiolinha, viadinho, José Luiz. José Luiz era o Miguel Falabella na novela Mico Preto. Então todo afeminado tinha esse apelido. José Luiz, pá na cara. Flozinha, pá na cara. Eu apanhei para proteger vocês. Cala a boca, pá. E aí o Damião ainda me levou para um canto querendo me violentar. Ainda abusaram de mim. E eu saí chorando, todo machucado. Entrei numa igreja evangélica, avivamento bíblico do pastor Mariano Almeida. E aceitei Jesus como meu salvador. Daí a minha vida foi a pior da terra. A pior vida que eu já tive. A pior vida. Uma criança jogada na rua, abandonada, sofrendo, vigiando o carro, fazendo frete no supermercado. Sendo vítima de pedófilos velhos, imorais e perversos. Recebendo aquelas notinhas de cruzeiro. E chorando. Na mesma época eu buscava meus dois irmãos. E eu lembro do homem querendo abusar de mim dos meus dois irmãos. Eu falei não. Meus dois irmãos ficaram dormindo na rodoviária do plano piloto em cima dos papelão. Meus dois irmãos bem pequenininhos. E eu fui sair com o velho. Ele me deu o dinheiro. E abusou de mim, do meu corpo inteiro. Enquanto meus irmãos dormiam na rodoviária. Depois eu fui andando de pé. Da 509 Sul até a rodoviária do plano. Cheguei lá. Meus dois irmãos estavam dormindo no papelão. E eu dormi lá no papelão com eles. E eu fui lembrando que a minha vida era proteger. Amar. E cuidar das pessoas. Para isso que eu nasci de novo. E tenho muita coragem. Viu coragem. Você tem coragem de escrever abominações nas páginas das pessoas. Mas você não tem coragem de ajudar e cuidar de ninguém. Eu tenho. O pastor arrogante. O pastor soberbo. O pastor boca de horror. O pastor da treta gospel. O pastor da baixaria. O pastor dos escândalos. O pastor do pix. Não é assim que vocês dizem? O pastor político que vai matar. Vai matar ninguém. Eu vou matar a minha carne todos os dias. Daí irmãos. Naquele dia eu abri a janela da igreja. Coloquei o meu cotovelo na janela. E orei até o dia amanhecer. Chorando sem parar. Chorando sem parar. Quando amanheceu o dia. Eles estavam me procurando. Para fazer o chá. Falei. Vai fazer o chá. Eu não vou fazer chá nenhum. O cara veio com a bíblia. Falei. Quem vai pregar? Ele disse. O Ronaldo. Eu falei. O que estava no meu quarto? Ele é. Falei. Vem cá. Quem é aquele homem? Que ele falou que eu tinha que procurar. Não. Aquele homem. Ele estuprou uma criança. Subiu aquela ira em mim. Aquela vontade de entrar naquele quarto. Esganar aquele homem. Mas eu não conseguia. Eu peguei a bíblia da mão do cara. E fui pregar a parábola do semeador. Mateus 13. Aí ele falou. A casa está em jejum. Mas você pode tomar café. Eu falei. E o que é jejum? Ele falou. É um propósito que a gente fica sem comer até o meio dia. Para Deus. Falei. Pois eu vou jejuar. Ficaram rindo da minha cara. O gaiola vai jejuar. Mas o gaiola jejuou. E o gaiola se converteu. E o gaiola aceitou Jesus. E o gaiola hoje é um homem de Deus. O gaiola. Abri aquela bíblia e preguei maravilhosamente bem. Todo mundo ficou maravilhado. Alguns ficaram rindo da minha cara. Por causa do meu jeitinho. Terra. E daí. Quando eu estava saindo um senhor alto. De idade. De óculos. Barrigudão. Me abraçou. E falou. Eu sou católico. Prega Lucas 10. A passagem de Marta e Maria. Deus vai usar você nessa terra. Eu vi isso. E eu saí feliz. E fui para o meu quarto. Quando eu chego no meu quarto. O que tinha em cima da minha cama. Ah. Miserável. Abri a lista. Quando eu abri aquela lista. O Espírito de Deus entrou em mim. Eu ouvi uma música. Ao que está sentado. No trono. E ao cordeiro. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelo século. Pelo século dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Sem cantar não. Sem adorar. Eu não tenho a voz bonita. Mas eu tenho a vontade. O desejo. A coragem. de fazer o que vocês. Eu tenho a coragem. Eu tenho a coragem de fazer o que vocês. Eu tenho a coragem de fazer o que vocês não tem coragem de fazer. O pastor arrogante. O pastor soberbo. O pastor da bacharia. Contandeiro. O pastor aqui. O pastor. O pastor. O pastor. O pastor. Vai construir aqui um lugar maravilhoso. pra cuidar de Charles Oswald. O de César falou que vai morar aqui com o amigo. O de César falou que quer Jesus na vida dele. Toda vida. E o Tadeu chorou muito. O de César chorou lá em casa. Só nós. O Espírito Santo. Os anjos ao redor. Sabe do movimento. Da libertação e da salvação que tá entrando na vida de muitos gays. Famosos ou não famosos. É o pastor da treta que faz campanha, apanha na cara. Vocês vão contra mim com espadas e lanças. Com ofensas e calúnias. Mas eu vou até vocês com obra de Deus em nome dos deuses. Deus de Israel. Muitos confiam em carros e cavalos. Condição, né? Muitos confiam em si mesmo. Eu confio em Deus. Que é o provedor de toda essa obra. Terra. Quando eu vi aquela lista, eu falei que coisa horrível. Tá repreendido. Eu não quero calcinha coisíssima nenhuma. Eu não quero nada dessas pestes. Eu não quero rininho. Eu não quero dovo. Eu não quero nada disso. Eu quero o Senhor. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Rasguei aquela lista. Fui no guarda-roupa do Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Peguei um papel de caderno. Rasguei. Peguei uma caneta e fiz uma outra lista. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pedi? Sabe qual foi a primeira coisa que eu pedi? Terra. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pedi? Manto. Uma Bíblia. Bíblia. Cuecas. Bermudas. Calças masculinas. Chinelo havaiana. Shampoo, condicionador. Qualquer um. Não quero pince, não. Eu quero barbeador. Para me barbear. Minha cara peluda. Terra. E fui até o Glaucio. Falei aqui, ó. Por favor, Glaucio. Em nome de Jesus. Ele, ah? Está diferente, Flávio. Tem algo diferente em você. Porque quando, quando você vem para Jesus, não é com palavras mansas, nem com engano, nem com palavras bonitas, nem com aplausos, não. Mas com atitude de vida, a pessoa vai ver Deus na sua vida, terra. Ele leu aquela lista, pegou o celular dele do bolso e falou, toma, liga para quem você quiser. E me deu a minha identidade. Quando ele me deu a minha identidade, que eu olhei a foto da identidade, parecia a Malu Mader. Eu falei, nossa, eu era assim? Parecia uma mulher bonita, né? Mas faz o favor para mim. Corta essa identidade todinha e toca fogo. Porque a partir de hoje eu terei uma nova identidade. Um novo rosto. Uma nova vida. Eu serei um novo homem. E o Glaucio ficou maravilhado. Eu liguei para minha irmã Lucinha. A Lucinha falou, você está falando sério? Eu falei, eu estou, Lu. Manda para mim essas coisas. João, manda também caneta, lápis, cadernos, porque eu quero escrever orações. Está os cadernos todos na minha casa. Manda para mim uma Bíblia. A minha Bíblia você nem consegue abrir de tão destruída que está a minha primeira Bíblia. Flávio Amaral. Flávio Amaral. Flávio Amaral. É esse aqui, ó. Um metro e meio de altura. Pitute. Que você xinga, ofende, calunia, difama, critica. Tudo com amor, né? Com amor, com mansidão. Né? Que quanta hipocrisia, quanta maldade de vocês. Né? Não triste assim. Com tanto ódio de mim. Porque você é uma gay. Dentro da igreja nunca mudou. Você é uma gay. Velha. Velha, velha. Gay, velho. Shabat Shalom. Adonai. Mas o teu coração é perverso. Mais, mais amargo do que o fel. Você não tem Jesus, Shabat Shalom. Você não tem Jesus. Você tem doutrinas. Você tem sã doutrina da hipocrisia, dos usos e costume. Mas o teu coração é amargo e sujo. Eu não. Eu não. Eu tô de bermuda. Eu tô de chinelo. Tô com o meu coração limpo. Com meus pensamentos em Deus. Coragem. Eu quero ver você ter coragem. Tenha coragem de meter a mão no bolso e ajudar quem precisa. Tenha coragem de colocar dentro da sua casa. Tenha coragem de fazer essa obra maravilhosa. Obra maravilhosa, sim. Obra maravilhosa. Daí quando eu entro pro quarto de volta, todo feliz. Fecho a porta, vou ler a Bíblia. A Bíblia do Ronaldo. Ronaldo. Alguém bate na porta. Quando eu abro a porta, tô de cara com o menino do olho azul. Nu. Na minha frente. Com uma tromba desse tamanho. A coisa mais terrível. Eu olhei aquela cena do menino perfeito. O sonho da minha vida no mundo. Com a cueca na mão. Nu. 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 Dizendo. E aí? Vamos agora? Falei. Não. Você é doido, cara. Saia da minha porta agora. Ele disse. Tu ficou doida, é, Bé? Agora vai virar crente? Falei. E se eu quiser virar? E se eu quiser virar crente? Eu não quero é você. Ele falou. Você não tá com vontade? Falei. Tô. Você não me quer? Não. Eu quero. Quero. Você não tá com vontade? Tô. Você não me quer? Quero. Eu quero. Tô com vontade. Mas eu não posso. Eu não posso fazer o que eu quero. E nem a minha vontade. E nem ficar com você. Eu escolhi. Eu sou livre pra escolher Jesus. Eu escolhi a Deus. Eu não quero mais. Sai do meu quarto. Sai da minha porta. Sai da minha vida. Comigo você não fica nunca mais. E ele vestiu a cueca. Saiu louco. Meia hora depois ele se atracou com piscuila. Um tal de piscuila. E foi embora da chácara. E eu fui ler bíblia, orar e jejuar 40 dias. Doze anos depois eu vi ele. Só a cabeça. Mudou até cor do olho. Magro, feio, acabado, destruído no craque. Vigia no carro e lavando o carro na rodoviária do plano piloto. E ele olhou pra mim. Você conseguiu. Falei sim. Eu perseverei. Jacó não venceu porque lutou com o anjo. Jacó venceu porque perseverou em lutar com o anjo. Você tá caído. Tá destruído. Tá desraigado. Tá acabado. Levanta e anda. Anda, marcha, solta o pau, solta o chute nesse balde maldito, nesse mundo maldito. Venha pra Jesus, aceite e receba Jesus como seu salvador e mude sua vida. Mude sua vida. Essa é a história de um homem de coragem. 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 Eu tenho. Eu não gasto dez, quinze mil comigo não, irmão. Eu gasto mil reais, dois mil no máximo. Comigo e a Andréia. Tudo que ganhamos. Tudo que adquirimos. Tudo que somos ofertados. É pra ajudar as pessoas. E se eu mostrei perfume. Se eu mostrei perfume. Se eu mostrei presente. Se eu mostrei as coisas. Foi pra mostrar pra vocês que eu nunca tive nada na minha vida. Eu nunca tive dinheiro pra comer um sanduíche. Hoje Deus me abençoou. E não foi só com ofertas no YouTube, não. Nas igrejas. As pessoas me abençoam. Num monte, irmão. Eu vou pro monte orar. Deus usa pessoas pra me abençoar. Nas igrejas que eu vou cultuar. O povo vem me abençoar sentado na cadeira. O povo liga pra mim. Liga pra mim. Diz. Eu vou te honrar. Porque você tá fazendo uma obra maravilhosa. E como o pastor Maciel. Fé e política. Disse pra mim. Levante as mãos pro céu. E peça a Deus. Eu peço a Deus. Se essa obra é do Senhor. A casa liberta por Deus. As duas igrejas. O Hélder tá em Brasília. Pra gente abrir o nosso ministério lá. E eu vou abrir aqui também. E o Tadeu vai congregar conosco. E vai me ajudar em tudo. O Tadeu hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, tá? O jornalista tá sendo moído e esmiuçado. E confrontado com o nosso testemunho. Se essa obra de Deus, Pai, levanta mantenedores, ajudadores, psicólogos, advogados, contribuintes, pastores. Um exército, uma equipe de Deus pra me ajudar nesse ministério. Porque eu sofro muito, 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 mas eu não teria paz e nem alegria de vida. Se eu não estivesse no centro da vontade de Deus e fazendo o que Deus quer. Beijo no seu coração. Trabalhe na obra do Senhor. Porque os tempos são maus. Beijo. Deixa eu ir tomar um banho de mar lá em Peruíbe.